E aí galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e nesse vídeo eu vou analisar mais uma das minhas melhores partidas e dessa vez eu vou analisar uma partida em que eu joguei de pretas contra o grande mestre Sandro Mareco. Essa partida foi uma partida muito importante na minha carreira porque foi uma partida decisiva para eu conquistar minha primeira norma de grande mestre. Bom, mas antes de começar a partida, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acionar aquele sininho para receber todas as notificações. Bom, então bora começar a partida. Estava de pretas contra o Sandro Mareco. Para quem não conhece, o Sandro é argentino, mas ele joga bastante no Brasil então muita gente deve conhecer ele. E o Sandro é um dos melhores jogadores da América Latina. Hoje ele está com 2,660 de rating, está no top 100 do mundo. Então é um jogador muito forte. E nessa época ele já era um jogador forte. A partida foi jogada em 2012 e ele estava com 2,579 de rating. Eu ainda era mestre internacional e estava ali na busca das minhas normas de grande mestre. Bom, então o Sandro começou com o lance 1, cavalo F3 e eu respondi aqui com C5. Bom, esse é um lance que eu jogo até hoje. É a defesa simétrica que eu uso contra as posições de cavalo F3 no lance 1 e contra C4 também, contra a inglesa. É uma defesa bastante sólida que eu acho que o preto tem boas chances de conseguir equilibrar a posição. Então, aqui o Sandro jogou com C4. Eu fiz cavalo C6. E aqui ele fez D4 nessa posição. Geralmente, quando as brancas jogam com cavalo C3, eu costumo jogar com E5 nessas posições e jogar com D6 e G6. É uma formação bem típica dessas posições da inglesa simétrica. Mas aqui o Sandro jogou com D4 direto, abrindo a posição, o que pode levar para posições muito parecidas com a siciliana. Então, eu segui com C, toma D4. Ele fez cavalo, toma D4. E agora eu joguei com G6, podendo assim transpor para uma siciliana dragão acelerado. Então, ele jogou com E4. E aqui o Sandro, ele está jogando um centro conhecido como centro maroxi, que é muito típico contra a siciliana dragão acelerado. Porque geralmente, nas posições da dragão acelerado, em posições de siciliana em geral, as pretas querem fazer a ruptura D5. É a ruptura libertadora das pretas. E colocando esses pinhõezinhos em E4 e C4, o branco dificulta bastante essa ruptura. Além disso, o branco garante uma vantagem de espaço. Então, fica muito mais fácil de desenvolver as peças. E como que o preto vai fazer para criar contra-jogo nessa posição? Eu vou tentar, em algum momento, fazer ou a ruptura B5, ou então a ruptura F5, para eliminar um dos dois pinhões. Ou o pinhão de C4, ou o pinhão de E4. Assim, conseguindo espaço para as minhas peças. Então, eu segui aqui com o bispo G7. Ele fez bispo E3. Eu segui com o cavalo F6, tocando no pinhão de E4. Cavalo C3, rock, e bispo E2. Bom, lances bem naturais de desenvolvimento. Então, eu joguei com D6, rock, e agora eu faço cavalo por D4. Como eu comentei ali, falando sobre o centro, o branco consegue uma vantagem de espaço. E o preto, se o preto não troca peças, nesse tipo de posição, o preto vai ficar com uma posição muito restringida. As peças vão ficar ali uma atrapalhando a outra. Então, é muito importante, quando você estiver jogando uma posição com pouco espaço, você buscar trocas de peça. Assim, você vai conseguir mais espaço para manobrar. Então, aqui eu fiz cavalo, toma D4. Assim, trocando uma peça menor. Então, eu segui o bispo por D4. E agora, bispo D7. A minha ideia é poder jogar com o bispo C6, e assim atacar o pinhão de E4. Então, veio o dama D2, também bem natural de desenvolvimento. Bispo C6, e aqui ele respondeu com F3, defendendo assim o pinhão de E4. Outra alternativa seria aqui jogar com o bispo D3, que em algumas posições, ele pode pensar em trazer a torre de A para E1, e passar essa torre pela terceira. Deixa essa opção a mais para o branco. Mas seria uma outra variante aqui. O F3 é o lance mais jogado mesmo, é o lance mais usual aqui. Então, eu joguei com A5. Qual que é a ideia desse meu lance, o A5? Eu estou querendo jogar com o cavalo D7, para manobrar esse cavalo para C5. E assim eu vou conseguir melhorar o meu cavalo. Mas se eu faço cavalo D7 e cavalo C5 direto, esse cavalo pode ser expulso com o lance B4. Então, o A5 é para garantir a casa C5 para o meu cavalo. Então, aqui ele jogou com B3. A ideia do B3 é que, se por exemplo, ele joga com A3 nessa posição, para fazer B4, então posso jogar A4, assim paralisando a ala da dama das brancas. E ainda que ele consiga fazer o B4, eu vou jogar A, toma B3, e a estrutura de pinhões das brancas fica bem debilitada. Então, é por isso que ele joga aqui B3, preparando assim o B4. Ele vai jogar A3 e depois B4. Bom, então aqui eu joguei cavalo D7, para manobrar o meu cavalo para C5, e também trocar mais uma peça menor, trocar o bispo de G7, porque, como eu disse, o preto está sem espaço nessa posição. Então, faz sentido trocar peças. Mesmo sendo o meu bispo de casas pretas, que geralmente nessas posições em que o bispo está fianquetado, não é legal você trocar o bispo, porque pode surgir casas fracas na ala do rei. Mas, nesse caso, é bom, porque se ele joga, por exemplo, com o bispo toma G7, rei toma G7, eu posso pensar em jogar com o dama B6 depois, e eu vou controlar várias casas pretas aqui, e o bispo de casas pretas das brancas faz falta, e não é tão claro como que o branco vai conseguir atacar o meu rei aqui. Então, por isso que, depois de cavalo D7, o Sandro resolveu voltar o bispo. E ele volta o bispo para F2, que, na época, foi uma surpresa esse lance, eu não conhecia. Geralmente, as brancas jogam com o bispo E3, nessa posição, é o lance que eu conhecia mais. E eu fiquei tentando entender quais eram as diferenças do bispo E3 para o bispo F2. E existem algumas sutilezas, que em algumas posições com o bispo em E3, o bispo poderia ser atacado, o bispo em F2, ele está ali numa casa mais segura. Então, aqui eu pensei bastante. Eu lembro disso porque eu estou vendo aqui as minhas análises de 2012. Foi até interessante ver essas análises, porque hoje eu já penso de uma maneira diferente em algumas das posições do que eu pensava na época. E eu vi aqui nas análises que eu pensei bastante, nesse momento, do bispo F2. Eu acabei jogando com o cavalo C5, que é o plano natural, é o plano que eu jogaria contra bispo E3 também. Ele fez aqui torre de AB1, com aquela ideia de A3 e B4. E aqui eu faço E6. Bom, essa foi a minha grande dúvida na partida, se eu deveria jogar com esse plano ou não. Porque a ideia de jogar com E6 é eu poder controlar a casa D5 e preparar a ruptura F5. Só que esse lance tem um problema. Quando eu faço E6, o meu peão de D6 fica bem fraco. E a minha ideia é poder defender esse peão com bispo E5. Mas é um lance que pode comprometer bastante a estrutura de peões. É um lance que é normal, mas é um lance arriscado. Eu tenho que tomar alguns cuidados aqui. Então, ele jogou aqui com o bispo D1. Esse é um plano muito bom, esse plano de jogar com o bispo D1, que ele vai melhorar o bispo, colocando o bispo em C2. E depois que ele vai tentar atacar o meu peão de D6. Um lance bem natural aqui poderia ser torre de FD1 também, para atacar o peão de D6 imediatamente. Era o lance que eu estava esperando. E a ideia seria jogar com o bispo E5. E, por exemplo, se ele faz bispo F1 nessa posição, eu posso seguir agora com o dama F6. E eu consigo ativar bastante as minhas peças, tocando aqui no cavalo de C3. E, por exemplo, se torre de BC1, G5. E é uma ideia bem interessante essa, para poder jogar com G4, e assim começar a criar contra-jogo na ala do rei. Mas o bispo D1 do Sandro é bem melhor do que o torre de FD1. Com esse lance, ele vai conseguir organizar muito bem as peças. E aqui eu continuei com o bispo E5. Depois, analisando essa partida, eu vi que F5 direto seria bem mais forte. Inclusive, tem partidas nessa posição. Tem uma partida que foi jogada pelo Volokitin de Brancas, contra o Guzainov. O Guzainov é um especialista, assim, na Siciliano Dragão Acelerado. E o F5 direto, ele realmente é melhor. Porque, depois de G por F5, o preto pode tomar de torre em F5. E, quando o bispo C2, torre H5. Com a ideia de poder atacar H2. Jogando com o bispo E5. Por exemplo, nessa partida do Volokitin com o Guzainov. Seguiu com torre de F1. E, aqui o preto, ele conseguiu dar um golpe tático. Um golpe bem legal. Depois de torre de F1, vem o bispo e toma F3. E a ideia é que, se jogar G por F3, tem dama G5 cheque. E, depois da troca, dama G5, torre por G5. O cavalo em C3, ele tá caindo. E as pretas conseguiram ganhar um peão, nessa combinação. Então, esse lance, ele realmente, ele é mais forte, do que o bispo E5 que eu joguei. O Sandro, ele seguiu aqui, com o bispo C2. E, só agora, eu faço o F5. Que é um lance bem ambicioso, pra tentar criar contra-jogo. Mas, se comparado ao F5 direto, agora, eu não posso mais tomar de torre. Porque ele tá com esse bispo em C2. Então, ele jogou E por F5. Eu tomei de G, em F5. É muito importante tomar de G, pro peão de E6, continuar controlando D5. E, agora, eu tenho algumas ideias, de poder jogar com o rei H8, e torre G8, pra tentar criar contra-jogo, na ala do rei. Então, ele seguiu aqui, com a torre de F1. Ele vai colocar as torres aqui no centro, pra poder atacar os peões de E6 e D6, em algum momento. Que, se em algum momento, eu tiro o meu bispo de E5, por exemplo, esses peões vão ficar muito fracos. Os peões de E6 e D6. Então, tem que tomar bastante cuidado aqui. Nessa posição, por exemplo, se eu faço um lance natural, com o dama F6, aqui já tem um golpe tático, que o branco, ele pode jogar com torre Tome 5. E se eu jogo dama Tome 5 agora, ele tem bispo D4. E a minha dama, ela tá sem casa. E, se eu tomo, em E5 de peão, tá caindo meu cavalo em C5. Então, aqui, eu já comecei a ter que tomar alguns cuidados, nessa posição. Eu já tive que jogar com B6, pra defender o meu cavalo. E, deu uma ideia, aqui, uma ideia pra, de repente, criar contra-jogo, e um recurso defensivo, também, que é o torre A7, pra passar essa torre pra G7. E, de repente, jogar um rei H8, torre G8, dobrando as torres na coluna G. Então, essa partida, eu lembro que foi uma partida que eu fiquei bem feliz, porque, eu fiquei numa posição inferior, como vocês vão ver aqui. E, foi uma partida que eu consegui resistir bastante. Consegui encontrar recursos, defensivos, e, assim, quando você tá enfrentando jogadores fortes, é muito importante você criar essa resistência. Porque, em algum momento, quando você estiver jogando um torneio, ou estiver jogando alguma partida, você vai cair numa posição inferior. E, assim, uma coisa que eu percebi, é que, quanto mais forte é o jogador, maior é a resistência. Mais recursos defensivos consegue encontrar. Então, por isso que é tão difícil você ganhar, uma partida de um grande mestre. Porque, por mais que você fique numa posição boa, ainda, é preciso jogar muito bem, pra conseguir transformar essa vantagem em um ponto. Transformar em vitória. Então, eu lembro que foi uma partida que eu fiquei bem feliz nesse sentido. Porque eu vou encontrar, vários recursos defensivos ali, pra conseguir resistir na posição. Então, aqui veio o cavalo E2. Né? Esse lance aqui é bem legal, porque ele pode melhorar o cavalo. O cavalo pode ir pra D4, às vezes pode ir pra F4 também. Eu fiz o torre A7, que era a minha ideia. Que, às vezes, a torre pode participar na defesa do pinho de D6. Ou, então, eu posso passar ela pra G7. E, aqui, o Sandro faz F4. Bom, esse aqui é um lance que é bem forte nessa posição. É uma decisão, não tão fácil assim. Porque, depois de F4, abre a diagonal do bispo de C6. Esse bispo, ele vai ficar bem forte aqui. Mas, ele consegue expulsar o meu bispo de E5. E essa peça em E5 era fundamental pra defender o pinho de D6. Então, aqui eu joguei bispo F6, e veio torre de BD1. Bom, então, depois de alguns lances bem precisos aqui, o Sandro conseguiu ficar com uma vantagem, uma vantagem clara nessa posição aqui. É, que os pinhos ficaram bem fracos aqui, D6 e E6. E aqui que é o momento que eu começo a encontrar alguns recursos, para conseguir defender essa posição. Ele está ameaçando jogar aqui, Dama por D6, e ganhar o meu peão de D6. E eu fiz aqui o lance, Bispo A8. Que foi um lance bem interessante, porque, em algumas posições, eu posso tentar, armar um, um estilingue aqui, pra criar contra-jogo, né, colocando minha Dama em C6, ou colocando a minha Dama em B7. E o detalhe é que, se ele joga, por exemplo, Dama por D6, eu posso jogar agora com torre D7, e nessa posição, a Dama, ela ficou sem casa. Então, não dá pra tomar esse pinho de D6. Então, aqui ele jogou com o cavalo G3, que, de repente, esse cavalo, ele pode ir pra H5, e eu faço agora, Dama C8. A ideia é colocar a Dama ou em B7, ou em C6, aproveitando essa diagonal, que o Bispo, ele ficou muito forte ali, em A8, né. E aí, nesse momento, o branco, ele tá melhor, só que, ele teria que ter encontrado um lance aqui, que é um lance que eu acho que é bem natural, nessa posição, que é o lance Bispo D4, pra trocar o Bispo de Casas Pretas, que é o Bispo que defende ali, o Rei das Pretas, e também, colocar a Dama, a Dama começa a participar na defesa de G2, então não vai ter mais esses temas, de mate em G2, por exemplo, pra eu criar contra-jogo. Então, esse lance aqui, dava uma vantagem bem grande pras brancas. Só que aqui, o Sandro, ele jogou, é um pouco diferente, ele viu uma variante, em que sacrificava uma qualidade, que ele achou que ficava, é, bem melhor, só que, esse lance, ele acaba me dando chances, na partida. Então, ele jogou aqui, com o Bispo Toma C5, aqui no, esse lance, acaba sendo duvidoso, o Bispo D4, ele seria bem melhor, eu joguei, D toma C5, Dama D6, que aí ele ataca o pinhão de E6, ataca também o pinhão de B6, eu faço o Bispo D4, cheque, e aqui ele sacrifica a qualidade, jogando Torre, toma D4. C toma D4, eu sou obrigado a jogar C por D4, Dama toma E6, cheque, Dama toma E6, e Torre por E6. Então assim, entrou num final bem confuso, que o branco sacrificou uma qualidade, mas ele já, já tem um pinhão, pela qualidade, e aqui, eu tenho pinhões muito fracos, o pinhão de F5, por exemplo, é um pinhão que eu não vou conseguir defender, o pinhão de D4, também é um problema, mas é um final que está confuso ainda, eu tenho chances aqui, de criar contra-jogo, então, na verdade, ele acabou me dando chances, com esse sacrifício de, de qualidade, o Bispo D4, ele era bem mais simples, para o branco manter a vantagem, né, então aqui veio a torre D7, eu preciso tentar, é, abrir colunas, para as minhas torres, né, porque, se eu jogar passivo, nessa posição, ficar aqui defendendo, o pinhão de F5, por exemplo, ele vai melhorar as peças, e, e eu vou acabar perdendo, então, preciso criar contra-jogo, de alguma maneira, abrir colunas, e tentar aproveitar, que eu tenho um pinhão passado, também, é a única maneira, de criar contra-jogo, então, eu joguei aqui, com torre D7, com a ideia, de fazer D3, então, ele bloqueou, com o Bispo D3, e aqui, eu faço um lance, que eu acho, que é a única possibilidade, de criar contra-jogo, que é o Bispo E4, tentando assim, trocar, o Bispo, que bloqueou, o pinhão passado, então, isso obriga ele, a jogar cavalo, por E4, F por E4, e torre por E4, o pinhão de F5, eu ia perder, de qualquer maneira, não tinha como, defender esse pinhão, e aqui, o branco, ele tem dois pinhões, pela qualidade, ele tem bastante, compensação, por essa qualidade, mas eu também, tenho alguns recursos, para manter o equilíbrio, lembrando, eu preciso abrir colunas, quando você tiver, assim, com uma qualidade a mais, você precisa, de colunas abertas, para suas torres, então, eu joguei aqui, primeiro, o rei F7, para tentar, ativar o rei, ele veio com o rei F2, e aqui, que eu faço um lance, bem legal, para criar contra jogo, criar problemas, ali, para as brancas, eu joguei aqui, com A4, a ideia, é que se ele joga, por exemplo, o betão A4, eu posso seguir, com torre A8, bispo C2, e agora, D3, bispo D1, e D2, e aqui, eu consigo, criar contra jogo, eu consegui, destruir a estrutura, de pinhões, ali, dele, eu consegui, abrir colunas, para as minhas torres, também, então, aqui, a posição, ela está confusa, só que aqui, ele jogou B4, para não deixar, abrir a posição, e eu faço, A3, esse pinhão em A3, ele pode ser, muito forte, em vários finais, porque ele está, bem próximo, de promover, ali, então, às vezes, eu posso ter, algum golpe tático, eu posso ter, algum tema, relacionado, com esse pinhão em A3, então, aqui, ele seguiu, com G4, tentando avançar, é, os pinhões, aqui, na ala do rei, né, ele tem 3 contra 1, na ala do rei, então, eu fiz torre A8, com a ideia de torre A4, para atacar o pinhão de B4, segui o torre E5, e aqui, eu faço torre E8, que eu acho, que foi a melhor chance, nessa posição, porque, se ele troca as torres, eu começo a ter, é, esperanças, até, de ganhar, essa posição, porque, se eu conseguir ativar, a minha torre, conseguir invadir, a posição das brancas, é, esse pinhão de A3, ele pode ser um trunfo, nesse final, então, eu joguei aqui, o torre E8, para trocar as torres, veio torre por E8, rei por E8, e a minha ideia agora, é jogar, por exemplo, com torre E7, seguido de torre E3, e aqui, eu já estava começando a gostar, da posição, é, que aqui, eu acho que eu tenho, tenho chances de ganhar mesmo, o branco, que começa a ter que encontrar lances, para, para manter o equilíbrio, nessa posição, e aqui, o Sandro, ele acabou fazendo um lance, que é duvidoso, ele jogou o bis P4, é, e depois desse lance, eu acho que o preto, ele já tem boas chances, e um detalhe aqui, é, que o Sandro já estava, ficando no apuro de tempo, é, e eu consegui aproveitar isso, que ele acabou fazendo, alguns lances imprecisos, aqui, começando por esse bis P4, então agora, eu joguei torre C7, e aqui, ele teria que voltar, o bispo para D3, e eu acho que o branco, ele tem chances, de empate, nessa posição, mas aqui, ele jogou, rei E2, que acaba sendo, um erro decisivo, nessa posição, é, porque eu faço torre, toma C4, eu acho que aqui, ele não jogou, o bispo D3, voltando ao bispo, porque eu poderia, usar essa ideia, de jogar torre E7, seguido de torre E3, e, parece que, não é tão fácil, assim, defender de brancas, essa posição, mas, era a melhor alternativa, aqui, quando ele faz, quando ele faz, esse rei E2, com a ideia, de rei D3, eu já posso, jogar torre, toma C4, e nessa posição, o preto, está com uma vantagem, decisiva, porque, depois que ele faz, rei D3, eu já faço, torre por B4, e, bispo por H7, ele está com, três peões passados, aqui na ala do rei, só que, é muito lento, avançar esses peões, e eu já estou, jogando aqui, com torre B2, e podendo avançar, o meu peão de B, e aquele peão lá de A3, ele acaba sendo, decisivo na partida, esse peão, ele é muito forte, em vários finais, como eu tinha falado, naquele momento, em que eu fiz, o A4, seguido de A3, então, aqui eu joguei, torre B2, veio o bispo G8, B5, G5, B4, bispo C4, e aqui tem, um golpe tático, que é um golpe, que decide, a partida, que é o B3, porque, se ele tomar de A, em B3, eu já jogo A2, assim promovendo, e se ele joga, bispo toma B3, eu posso sacrificar, a qualidade, e aí, depois de A, tomar B3, A2, e também estou conseguindo, promover, então, aqui depois de, de bispo C4, B3, ele abandonou, essa partida aqui, foi uma partida, que eu fiquei, muito feliz mesmo, porque eu consegui, conquistar, minha primeira norma, de GM, e o Sandro, é um jogador, bem forte também, e tem esse detalhe, que eu fiquei, durante a partida, numa posição inferior, durante muito tempo, e eu consegui, criando uma resistência, para, para criar dificuldades, ali para ele, em converter a vantagem, e aí, no momento que ele, errou, eu consegui, aproveitar, ali as minhas chances, para, para conseguir ganhar a partida, bom, então, é isso aí, que eu queria mostrar, para vocês pessoal, espero que vocês tenham gostado, dessa partida, vamos encerrar, aqui por hoje, e, até o próximo, a próxima.